Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. A Agência Espacial Brasileira foi criada em 1994 e tem a meta de colocar em prática a política espacial brasileira posicionando o país no grupo de nações que exploram de forma pacífica o espaço. E desde 2019, essa atuação ganhou força com o acordo de salvaguardas tecnológicas para exploração comercial do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. Para nos detalhar esses e outros assuntos, eu recebo hoje aqui no Brasil em Pauta o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura. Boa noite, presidente. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Boa noite, Paulo. Sempre um privilégio falar com vocês e com todos os brasileiros expondo o que nós temos de espaço e quais são as nossas ambições em termos de levar serviços, infraestrutura de integração para o Brasil todo por meio dos sistemas espaciais. Como nós falamos aqui na abertura do nosso Brasil em Pauta, 2019 foi um ano muito importante, essa assinatura do acordo de salvaguardas tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos. Em novembro de 2019, o acordo foi ratificado pelo Congresso Nacional. Em 2020, a Agência Espacial Brasileira fez um chamamento público para empresas aderirem a essa questão como um todo. E a gente tem ali o Centro Espacial de Alcântara, que ele, a partir do acordo, pode lançar artefatos espaciais, satélites, por exemplo, que tenham componentes norte-americanos. E a previsão é que em 2040, esse mercado, ele movimente trilhões de dólares e o Brasil quer abocanhar um pedacinho desse mercado. O que vai significar em 2040 e até lá esse acordo para o Programa Espacial Brasileiro? Bem, o nosso ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, o Marcos Pontes, tem dito que nós temos um presente de Deus, que é a nossa costa nordeste, que é muito favorável a lançamentos espaciais. E Alcântara é tido hoje como local geograficamente mais bem posicionado no mundo para isso. Isso já é conhecido desde lá dos anos 80, quando foi decidida a criação desse centro. Então, já se tinha naquela época a ambição de transformar o centro num espaçoporto que pudesse servir não só o programa brasileiro, mas a outros interessados, já que a condição é muito vantajosa de se lançar em Alcântara. Mas por uma série de razões, o projeto não andou no ritmo que se esperava. O centro está funcionando, nós fazemos lançamentos chamados suborbitais, naquele que o foguete sobe, passa pelas camadas da atmosfera e retorna, mas nós ainda não colocamos um satélite órbita a partir de Alcântara. Com esse chamamento público que você mencionou, nós informamos ao mundo, olha, Alcântara agora está de portas abertas para receber aqueles operadores que queiram lançar a partir do Brasil. Então, nós acreditamos que, por conta de todas as vantagens que nós temos lá e pelo interesse que foi demonstrado, nós deveremos ter, ao final de 2021 ou a partir de 2022, empresas já operando em Alcântara, fazendo lançamentos orbitais. Então, isso conclui assim, conclui não, abre o capítulo que nós queríamos lá dos anos 80, colocar o Brasil no clube muito restrito de países que são capazes de colocar satélites em órbita. E é sabido que o setor espacial, ele tem um poder assim de atração de investimentos e de, desculpe, de transbordamento tecnológico muito forte. Nos locais onde se desenvolveu atividade espacial, inclusive fomentando indústria espacial ao redor, isso acabou sendo um polo de desenvolvimento tecnológico. Então, é o que a gente espera para a região de Alcântara e do Maranhão, mas espera para o setor espacial brasileiro como um todo. Como você falou, a perspectiva em 20 anos é de que esse mercado, que tem crescido constantemente a taxas de 5% a 7% ao ano, de forma constante, que ele triplique quando chegar em 2040. Algumas estimativas, consultorias, falam em aumentar ainda mais. Então, se nós conseguimos, por exemplo, que seja 1% desse mercado, já é o desenvolvimento de um setor econômico muito forte aqui no Brasil. Então, a nossa grande ambição, de certa forma, é ter no Brasil um segmento espacial com a mesma capacidade de inovação, de geração de empregos, como aconteceu no setor aeronáutico. Nós começamos lá no final dos anos 60 com a Embraer e hoje temos a terceira maior indústria aeronáutica do mundo. E além de recursos, perdão, interrompera o senhor, mas já introduzindo uma nova questão, além desses recursos que podem chegar para o Brasil por conta desse mercado que movimenta esse volume de dinheiro no mundo, você tem também a questão da transferência tecnológica para o Brasil. Isso também está nesse bojo do acordo de salvaguardas tecnológicas? O acordo em si, não, porque esse acordo, ele simplesmente é o governo americano dizendo o seguinte, olha, se você, Brasil, respeitar aquelas regras de proteção de tecnologia, de propriedade intelectual, eu autorizo que empresas americanas façam operações lá no Brasil ou que satélites que contenham componentes americanos sejam lançados do Brasil. Porque existe sempre aquela preocupação da tecnologia ser ilegalmente apropriada por um outro país. Então, o que o Brasil disse é o seguinte, não, eu cumpro a regra, eu vou respeitar as regras para a proteção tecnológica. Como a Fórmula 1, por exemplo, faz quando um carro chega lá nos boxes de Interlagos, cria-se sim algumas barreiras para impedir que alguém vá lá, fotografe ou tire alguma informação. Então, o acordo em si, ele não fala em transferência de tecnologia. Mas o que a prática demonstra é o seguinte, quando você coloca times para trabalhar em conjunto, né? O operador que vai trabalhar em Alcântara, ele depende da telemetria, do radar, das comunicações, do serviço de teledestruição. Então, existe um intercâmbio de informações e de procedimentos operacionais que leva um ganho para todos. Então, o que a gente acredita, assim, que de imediato existe um ganho operacional. Segundo, essas empresas, elas não fariam muito sentido elas trazerem tudo o que elas vão precisar de fora. Então, alguns insumos, alguns equipamentos, alguns apoios de comunicação ou serviço logístico, elas precisarão. E o mais lógico é que elas utilizem as pessoas e as empresas do Brasil. E terceiro, nós temos também empresas brasileiras se candidatando a fazer lançamentos, né? Antigamente, todas as atividades de lançamento espaciais eram desenvolvidas por governos. E o que está acontecendo hoje, nessa tendência chamada de New Space, é que a iniciativa privada está tomando a proeminência. Às vezes, formata um projeto, lança ideia, estabelece um plano de negócios e começa a explorar aquele serviço. Então, nesse leque de empresas, né? São nove empresas apresentando propostas para operar em Alcântara, dessas nove, quatro são brasileiras. Então, nós esperamos que realmente, mesmo empresas pequenas, com fôlego inicial, elas demonstrem a sua tecnologia e o negócio sendo vingando, né? Dando resultados, que elas cresçam cada vez mais. Se nós formos ver as grandes empresas aí no mundo, né? Microsoft, Apple, SpaceX, todas elas começaram pequena, né? De uma forma pequena e ganharam porque foram eficientes, foram competitivas e foram principalmente inovadoras. E tem um programa de desenvolvimento integrado que está sendo colocado em prática ali também, nessa região de Alcântara. Alcântara fica na região metropolitana de São Luís, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho desse programa de desenvolvimento integrado ali. Então, para quem não conhece a região de Alcântara, ela está do outro lado da Baía de São Marcos, de frente para a capital São Luís. São Luís fica numa ilha, a ilha de São Luís. Do outro lado, então, é continente, mas é uma península. E por toda a configuração geográfica ali, ali é realmente um local muito favorável para um centro de lançamento. Só que apesar de estar, assim, fisicamente, a olho nu, próximo de São Luís, para se chegar em Alcântara, existe uma certa dificuldade. A travessia pelo mar ou por rodovia relativamente longa. Então, Alcântara foi uma cidade que lá, séculos atrás, rivalizava com São Luís, mas hoje é uma cidade pequena, pouco mais de 20 mil habitantes, com uma série, assim, de deficiências de infraestrutura urbana. Então, para poder atender bem, ou receber bem um programa espacial, ela precisa crescer muito em termos de tecnologia, comunicações, serviços médicos, logísticos de forma geral. Então, para o centro de lançamento, é importante que a cidade tenha serviços adequados. Agora, nós também temos um outro olhar. Não adianta a gente desenvolver serviço tecnológico em Alcântara, ter um espaçoporto de classe mundial, mas a população não se favorecer disso. Nós queremos que haja um desenvolvimento integrado, que todos usufruam da oportunidade espacial. Por isso que foi criado esse programa de desenvolvimento integrado, para ver o que o centro precisa e o que a cidade, a população precisa. E fazer um casamento de oportunidades. Melhorar a saúde, melhorar a educação, colocar escolas lá, ou elevar o padrão das escolas, de forma que nós tenhamos mão de obra capacitada a atender o serviço espacial, que requer serviço de qualidade muito elevada. Então, por isso que foi criado esse programa. Ele envolve diversos ministérios e deve envolver também os níveis estadual, municipal e também entidades de classe importante ali na região, como é o caso da Federação das Indústrias. Então, estamos caminhando bem na formatação desse programa. Alguns ministérios já estão de mangas arregaçadas, por exemplo, para resolver o problema da travessia da Bahia de São Marcos, para resolver a questão de comunicação. A gente esteve recentemente lá em Alcântara, no dia 10 de fevereiro, e vimos como é difícil o celular funcionar lá. Hora num local ele funciona, hora não. Então, se você quer realmente um espaçoporto funcionando, próximo de uma cidade, que é Alcântara, toda aquela região precisa ter uma cobertura adequada de comunicações. Então, são esforços nesse sentido que a gente acredita que vão melhorar a qualidade de vida em Alcântara e, como você falou, de toda a região metropolitana. Nesse primeiro trimestre de 2021, está previsto o lançamento do Amazônia-1 lá na Índia, um satélite 100% nacional. Essa é a grande vantagem em relação a programas anteriores que o Brasil desenvolve, vem desenvolvendo? O Brasil, por ser um país gigantesco, um país continental, ele precisa de sistemas espaciais. Não tem país do tamanho do nosso, ou com a economia igual a nossa, ou com uma população igual a nossa, que consiga fazer gerar a sua economia, levar educação, fazer integração, se não for por meios de sistemas espaciais. Então, quando a gente pega esses grandes países, população grande, território grande, economia grande, dão quatro países, Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. Os três primeiros a gente sabe que tem um programa espacial pujante. E nós ainda não temos no nível que o país precisa. Então, nós temos demanda da área ambiental, temos demanda de comunicações, defesa de fronteiras, soberania sobre os nossos mares. Está vindo aí, né? Internet das coisas, a agricultura 4.0. Então, são tantas as demandas do país que o programa espacial realmente precisa crescer muito mais para atender. O caso do satélite Amazônia, ele é muito emblemático pelo seguinte. Lá nos anos 80, o Brasil criou a chamada Missão Espacial Completa Brasileira, que previa que nós teríamos que ter pelo menos dois tipos de satélites. Um de coleta de dados meteorológicos e outro de censureamento remoto, né? A capacidade de você observar de cima a superfície da terra para efeitos de agricultura ou meio ambiente. Nós fizemos esse de coleta de dados, esses foram lançados, mas nós não fizemos de censureamento remoto. Muita dificuldade tecnológica época. Então, pouco depois, nós fizemos uma parceria com a Índia, começamos a desenvolver os satélites, mas até então nós não tínhamos a capacidade de fazer o satélite como um todo. Então, o caso do Amazônia, toda a engenharia dele, a concepção dele, o projeto foi feito no Brasil. Ele tem alguns componentes, alguns subsistemas importados, mas ele é de concepção brasileira. Então, ele é um marco, porque é o primeiro satélite dessa categoria de observação da terra, com uma série de características técnicas que realmente foi um desafio vencido pela tecnologia brasileira. Ele vai começar a ser utilizado para fins de meio ambiente, inclusive agricultura também, mas ele vai disparar uma série de outras oportunidades importantes para a nossa sociedade e a nossa economia. Presidente, a conversa está boa, a gente vai para um rápido intervalo e já volta em instantes. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos. O entrevistado dessa edição do Brasil em Pauta é o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. O entrevistado dessa edição é o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura. Presidente, a gente terminou o primeiro bloco falando do Amazônia 1, esse satélite que vai ter, entre outras funções, a função de monitorar o desmatamento da Amazônia. E ele é 100% brasileiro. A gente pode dizer que para chegar na Amazônia 1, a gente passou pelo Cibers, que é essa parceria com a China, que existe desde 1988? Sim, nós começamos com uma parceria em que nós investimos cerca de 30% no satélite, passamos para 50%, então conseguimos dominar algumas tecnologias, desenvolver capacidades na nossa indústria. Esse conjunto de conhecimentos nos permitiu, então, desenvolver um projeto autônomo. E eu destaco, a plataforma em que esse satélite foi montado, chamada PMM, ela vai nos servir para fazer outros tipos de aplicação. Nesse caso, ele usa uma câmera ótica. Essa mesma plataforma pode ser usada para outros tipos de aplicação. É como carro, né? Você tem, às vezes, uma plataforma, mas sai um carro, sai uma caminhonete, sai um furgão. Então, essa plataforma vai ser validada nesse primeiro voo. O Programa Espacial Brasileiro, ele precisa de projetos que sejam sustentáveis e ele precisa também de um reforço de recursos. Como que o senhor analisa atualmente o Programa Espacial Brasileiro? Todos os programas espaciais precisam de um investimento inicial mais forte de governo, porque existe um risco grande, a tecnologia é muito desafiadora, mas o que se percebe no mundo todo é que a iniciativa privada está se assenhorando cada vez mais dos projetos e a iniciativa privada só pode se manter se o negócio for lucrativo. O que nós temos visto é que, hoje, várias das aplicações que nós utilizamos no dia a dia dependem de sistemas satelitais. É georreferenciamento, é um Waze, é um Uber, são os celulares, a teleeducação, né? Tudo isso depende de sistemas espaciais. Então, a indústria precisa ver, assim, aplicações que sejam rentáveis que justifiquem o investimento nesses sistemas, porque se depender só de orçamento federal, realmente o programa fica estrangulado. Agora, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre essa questão, talvez, dessa nova corrida espacial no século XXI. Ela diverge um pouco da corrida espacial que ocorreu no século XX, que opunha ali Estados Unidos e a ex-União Soviética. Essa corrida espacial do século XXI é pacífica, tem menos objetivos militares do que a do século XX e tem essa participação expressiva da iniciativa privada. Como é que o Brasil está se colocando nessa corrida espacial do século XXI? Bom, os objetivos do Brasil no espaço sempre foram pacíficos, né? Nós queremos o acesso ao espaço para desenvolver aplicações na nossa sociedade, como eu lhe falei. Nós vemos que existem janelas de oportunidade interessantes. Hoje, com a tecnologia, a miniaturização dos equipamentos, é possível, mesmo com um investimento mais baixo, nós colocarmos em órbita satélites que resolvam boa parte dos nossos problemas. Algumas coisas nós podemos fazer aqui com os nossos próprios meios, outras é interessante que nós aproveitemos a experiência de outros países. Então, nós temos um contato muito forte com outras agências espaciais, agora com outras empresas, de forma que nós possamos identificar nichos que sejam interessantes para nós e para também esses outros players, novos players do setor espacial. Talvez um desses nichos seja o programa Artemis, que é essa parceria de dez países, dez países de ação signatários, a iniciativa é da NASA e a meta é, em 2024, retomar as viagens tripuladas para a Lua primeiro e depois para Marte. E a ideia é ter no Artemis uma mulher presente a bordo. Eu vi também que a Agência Espacial Brasileira, ela fez um convênio com o PNUD, que é esse programa das Nações Unidas, que prevê 3 milhões de dólares em investimentos da iniciativa privada, por intermédio do PNUD, com a Agência Espacial Brasileira. E um dos focos são as mulheres, o outro são os jovens. São prioridades da Agência Espacial Brasileira, esses dois públicos hoje em dia? Certamente, porque o espaço depende de inovação e a inovação normalmente vem das mentes brilhantes, sejam das meninas ou dos rapazes. Hoje nós já temos diversos cursos de engenharia aeroespacial no Brasil, diversas startups. Então, o que nós estamos procurando fazer é desenvolver competências, dar mais oportunidade para as meninas, porque elas são realmente importantíssimas, identificar nesses programas de maior vulto, como é o caso do Artemis e de outros, identificar oportunidades em que nós possamos nos introduzir, seja com software, seja com chip ou com pequeno componente, que mesmo que ele não abranja o sistema todo e não seja multimilionário, ele já permita ao Brasil dar a sua contribuição e ganhar experiência de voo, o que é muito importante para que depois você possa vender aquele produto. Você fala assim, não, eu já mandei o meu equipamento, ele já voou, ele já foi à órbita da Terra, ele já foi à Lua, então ele tem uma tecnologia comprovada. É assim que países, por exemplo, como Israel têm feito. Recentemente nós vimos que eles ganharam uma startup de Israel, ganhou um contrato de fornecimento de trajes espaciais para a NASA. Então, são conquistas como essas que nos animam e eu espero que animem bastante os nossos jovens, especialmente as mulheres brasileiras. Em relação ao Artemis, o senhor me corrigiu aqui a pronúncia correta, como que o Brasil vai participar, já que ele é um dos 10 países signatários? Bom, como nós não temos um fôlego financeiro para participar nos grandes investimentos, o Canadá, por exemplo, já se comprometeu a fornecer os dois braços robóticos da estação espacial que ficará em torno da Lua. Então, a nossa pretensão, nós estamos com outro grupo de agências espaciais que tem um fôlego financeiro menor para identificar oportunidades, como ele disse, ou com algum equipamento, ou com algum experimento, ou com fornecimento de suprimentos que certamente eles vão precisar. A ideia da NASA é sempre essa, vamos voltar à Lua, vamos voltar de forma sustentável, mas vamos voltar juntos. Então, quanto mais parceiros eles tiverem, para eles é interessante, para nós também abre-se janelas de oportunidade. Aqui, me preparando para fazer entrevista com o senhor, eu vi que a Agência Espacial Brasileira tem convênios, parcerias com várias universidades, como a rede de universidades no Brasil. Como é que é essa parceria entre essas universidades, a Agência Espacial Brasileira, porque desenvolvem-se projetos no Brasil a partir dessa parceria, né? Como é que está sendo esse trabalho? Nós já temos uma experiência antiga com voos suborbitais, experimentos na alta atmosfera, até para investigar fenômenos que acontecem no nosso território. Se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, tem uma equipe que investiga muito a questão das bolhas ionosféricas. Então, nós estamos procurando identificar, nas diversas universidades brasileiras, que têm competências na área espacial, lá no sul, em Santa Maria, eles têm uma competência muito grande com o censuramento remoto. Santa Catarina. Santa Catarina, né? Então, assim, cada estado tem alguma demanda, tem alguma capacidade. Nós estamos procurando fortalecer, focar mais as atividades que eles fazem e levar um apoio, seja com financiamento de alguma pesquisa, seja com desenvolvimento de um nanossatélite, um CubeSat, ou fazendo investimentos que congreguem essas capacidades. Por exemplo, Floripa, agora, em Florianópolis, está se fazendo um satélite chamado FloripaSat, que vai utilizar a experiência da Universidade Federal de Santa Catarina em fazer CubeSat, com uma carga útil que foi feita pela unidade do INPE, lá no Rio Grande do Norte. Eles estão juntando essas competências para lançar um novo satélite brasileiro de coleta de dados. Então, são exemplos como esse que a gente espera que proliferem e frutifiquem para o país todo. Eu queria retomar, aqui no segundo bloco, uma informação que o senhor Três trouxe no primeiro bloco e eu achei interessante. Então, nove empresas, nesse chamamento público em relação ao Centro Espacial de Alcântara, apresentaram o interesse de participar e quatro delas são brasileiras, é isso? Sim. E como é que essas empresas vão participar ali dos diferentes projetos que possam vir a ser colocados em prática em Alcântara? Nessa primeira fase de colocar o espaçoporto de Alcântara para funcionar, a ideia é estabelecer o que se chama de slots, slots de tempo, como se tem no aeroporto, se tem toda a infraestrutura do aeroporto, o avião vem, usa por um tempo e sai. Então, essas empresas estão se candidatando a utilizar a infraestrutura que já existe lá, sem ter que construir coisas novas. Então, eles vêm, utilizam por um certo tempo e depois se retiram. Para isso, eles vão estabelecer contratos de fornecimento de serviço com a aeronáutica. Numa segunda fase, nós queremos evoluir para empresas que venham e se instalem em Alcântara e tenham as suas instalações específicas, porque muitos dos foguetes, eles demandam instalação muito específica. Só que aí você já tem um investimento mais alto e a gente pretende aprender mais nessa primeira fase para que depois a gente faça bons arranjos numa segunda fase. E essa previsão de 2021, 2022, seria o que exatamente ali em relação ao centro espacial? Esse primeiro momento dos slots ou já o lançamento de um artefato? Então, são slots de tempo para que a empresa venha, faça lançamento de satélite com o mínimo de investimento de infraestrutura possível. Um dos exemplos é lançamento a partir de avião. Então, o avião chega, estaciona no aeroporto, faz todos os testes de comunicação com o centro, levanta voo, lança e o centro faz o rastreio e entrega as informações. Essa é uma operação com o avião. Uma outra operação é você lançar com um foguete a partir de uma base no solo, utilizando já as instalações, as plataformas de lançamento que existem no centro. Então, ele chega, utiliza, por exemplo, por um mês, dois meses, depois se retira, abre espaço para uma outra operação, uma outra empresa. A gente sabe que a ciência se caracteriza pela especialização e pelo devir. Ela sempre está se transformando. Como é que vai ficar a ciência brasileira depois de todo esse desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, do Centro Espacial de Alcântara, do satélite Amazônia 1, que vai ser lançado da Índia? Como é que o senhor vê, descortina a ciência no Brasil depois de tudo isso? Eu tenho repetido que o cavalo selado está passando o Brasil pela segunda vez. Nós tivemos uma boa chance nos anos 80, não aproveitamos tanto. Agora existe uma oportunidade muito grande de desenvolver Alcântara, de produzir satélites, satélites de pequeno porte, mas com muita capacidade, de aproveitar todo esse arranjo das instituições tradicionais que nós temos, como o INPE, o IAE, lá em São José dos Campos, mas essas outras que estão em outras universidades e as nossas indústrias. Então, se nós, como agência espacial, conseguimos dar uma boa liga em todas essas capacidades, eu tenho certeza que o Brasil vai ser técnico e cientificamente mais poderoso, mas vai também criar um setor econômico importante, um setor espacial, que vai dar oportunidade para todos nós. E nós vamos levar uma agricultura melhor, uma segurança melhor, um divertimento melhor, uma educação melhor para todos os brasileiros. Presidente, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Já deixo o convite para o senhor voltar, ainda neste ano, para falar como é que foram os desdobramentos de todos esses processos. Pois é, aqui tem pauta e a gente falando na agência, aqui tem espaço. Ótimo, muito obrigado. Eu conversei com o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só seguir as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho